Diretamente é... As reais que tá O palinho da capital GMA 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 E quantas vezes me peguei Pensando nos irmãos Que nunca mais vão voltar E Deus pôde me guardar Sempre cuidou dos seus filhos Maldade cega inveja Cega o campo de visão De quem não quer enxergar Qual cidade eu sinto o cheiro No ar O ar que eu respiro Uma palavra errada vale mais que um tiro Eu subi na vida sem pegar no cartilho Pobre favelado nunca tive incentivo E pela minha cor me confundiu com o bandido Eu não admito Não tem que aturar A brindade risco Eu deixei pra trás Já parei com isso Eu só quero paz Pra minha favela e pra todas demais Quantas vezes me peguei Pensando nos irmãos Que nunca mais vão voltar E Deus veio me guardar E Deus veio me guardar Sempre cuidou dos seus filhos E a maldade cerca inveja Cega o campo de visão De quem não quer enxergar Que a falsidade sinta o cheiro No ar No ar que eu respiro Uma palavra errada vale mais que um tiro Eu subi na vida sem pegar no cartilho Pobre favelado nunca tive incentivo E pela minha cor me confundiu com o bandido Não admito Vão ter que aturar Na vida de risco Eu deixei pra trás Já parei com isso Eu só quero paz Pra minha favela e pra todas demais E pra todas demais Pessoal